Os 3 motivos para você treinar caixa de transporte com o seu gênio, com o seu border collie Esse é o tema do nosso vídeo hoje Mas antes deixa eu me apresentar, eu me chamo Atila Rodrigues, sou treinador de cães E o meu papel aqui é fazer você compreender melhor o gênio que você tem aí Partindo desse princípio, eu tenho certeza que você vai conseguir ajudar ele bem mais do que poderia Ou seja, você vai conseguir estar proporcionando uma qualidade de vida melhor para ele E através dessa qualidade de vida, um estreitamento maior dele com você Ou seja, o meu papel aqui é te ajudar a pegar na tua mão a você conseguir construir vínculo Fazer com que o seu border collie construa um vínculo inabalável com você E assim você consiga ter o tão sonhado border collie, né? Que te convida para treinar, que te convida para brincar Mas antes, vamos aqui estar compreendendo alguns princípios do nosso tema Que é a importância de se treinar Caixa de transporte, eu vou trazer três motivos O primeiro motivo, o primeiro é que cientificamente falando faz bem E quando eu me refiro cientificamente falando, eu quero dizer que isso é inato E quando eu uso a palavra inato, eu estou tentando transmitir para você Que existe um peso genético muito grande nesse comportamento Qual o comportamento? O cachorro procurar situações para ele se sentir bem No ambiente natural dos cães, eles fazem tocas E essas tocas são os lugares em que eles percebem que lá dentro, lá dentro Não lhe acontece nada de mal Eu não sei se você já viu um cachorro, se você já tem um cachorro que se esconde debaixo da cama O cachorro de um amigo que sempre se esconde debaixo da mesa, debaixo do sofá Sempre procura lugares em que ele sinta que eles estão dentro de alguma coisa E aí eu te pergunto, olha como é inato, você não precisou fazer nada Entende? O peso genético, ele já é o responsável por isso Eu não quebrei minha cabeça para pensar Nossa, como que eu ensino meu cachorro a entrar debaixo da cama? Como que eu ensino meu cachorro a entrar debaixo do sofá, ficar debaixo do sofá, debaixo da mesa, debaixo da cadeira Então você não fez nada, o seu amigo também não fez nada Então isso é inato E outro fator que eu quero trazer aqui para a gente refletir É que, olha que interessante Você não vai precisar ensinar E isso é muito óbvio, mas eu acho interessante trazendo para ti Você não vai precisar ensinar o seu border collie a ele gostar de se sentir bem E isso já é óbvio, entende? Já é óbvio, já é inato Então assim, a única coisa que você vai fazer é o seguinte Vou cavar um buraco no meu jardim? Não Não, não precisa Vou cavar um buraco na minha sala? Obviamente que não Mas você tem à sua disposição a possibilidade de conseguir uma caixa de transporte O que é o mais próximo de uma toca Você só vai fazer um processo de transição Já existe o comportamento, já existe o peso genético, a vontade, a necessidade O desejo dele encontrar um alvo E que ele perceba que aquele alvo faz bem para ele Que no caso a caixa de transporte Se treinada de forma correta Mas calma, eu estou aqui para pegar na tua mão nesse processo Tá bom? Então vamos lá Esse processo de transição, de conceito, de ligação De um peso genético se encaixar com a caixa Então você vai fazer aí como se fosse um casamento Entendeu? Você vai chegar para o seu cachorro, em outras palavras Na palavra do treinamento positivo E você vai dizer para ele Olha só, eu quero que você perceba que essa caixa é sensacional Porque essa caixa agora é a sua toca A sua caverna E você fazendo isso, sabe o que vai acontecer? O seu cachorro vai perceber naquela caixa A oportunidade de privacidade e segurança Quando você faz o treino certo O seu cachorro, ele sente, ele percebe Que dentro desse negócio quadrado Eu tenho privacidade e eu tenho segurança Formas erradas de treinar caixa de transporte É a seguinte É a pessoa já antecipar todo o processo Coloca o cachorro, fecha para se acostumar Não, não faça isso A orientação que eu te dou é a seguinte Você pode conseguir uma caixa de transporte As caixas de transporte Muitas delas, elas são divididas em duas partes A parte superior e a inferior Essas partes tem algumas travas Você pode destravar e colocar uma banda de um lado Uma banda do outro E você pode fazer o seguinte E inicialmente, obviamente Você coloca coisas muito gostosas Dentro de ambas as partes De repente você pode fixar um bebedouro Em uma das bandas Depois que você perceber que o seu border collie Ele está indo lá, né? Sem nenhum receio Aí sim você pega e junta as duas bandas Depois que você junta as duas Que você se encaixa Que você põe as travas Você vai fazer a mesma coisa Olha, tem coisas boas lá dentro Coisas boas lá dentro Entende? E aí depois você pode pegar um edredom Ou uma toalha Ou um pano A ideia é você colocar em cima Com o objetivo de deixar mais escuro Isso é interessante E outra coisa que é interessante também É você selecionar um lugar Para você posicionar a caixa Nossa, mas esse lugar eu vou selecionar De acordo com a minha vontade Ou de acordo com a inclinação do meu border collie De acordo com a inclinação dele Vamos lá, um exemplo Meu border collie gosta de ficar na sala Mas de repente o teu border collie gosta muito De se recolher para um determinado lugar Do apartamento ou da casa Então você já pega essa dica E você já posiciona a caixa de transporte Nesse lugar De preferência Um lugar arejado Pode ser no seu quarto? Não vejo problema algum nisso Mas a ideia é você Estar anotando esses detalhes Essas informações que se encontram Nas entrelinhas Para você estar aí Ajudando, conseguindo Podendo e tendo condições de ajudar mais ainda O seu border collie Nesse processo Tá bom? Seu border collie Ele não pode perceber Que a caixa Ela retira dele O controle da situação O controle da situação Em que sentido? Quero sair agora Nossa, mas eu não consigo sair Porque tem esse negócio aqui Que me atrapalha Sair Entende? Que é a porta A porta, querido Retira Você vai usar ela futuramente Por isso que não é interessante Você conseguir uma caixa de transporte Porque vai viajar Sei lá A próxima semana Não Próxima semana Não tem como você Pegar todas essas informações E colocar na cabeça Do seu cachorro Olha só É o seguinte Tá aqui a caixa de transporte Você vai encontrar nela Privacidade e segurança Em uma semana? Não Você vai pular muitas etapas Então não é interessante É melhor você adquirir O quanto antes Agora gente Vamos lá para o segundo ponto A caixa Sempre Escuta bem isso aqui Que eu vou falar A caixa sempre será alvo De todo o bordecole Quando o assunto for Descanso Sensações de medo De insegurança E solução de problema Então vamos lá A caixa Ela sempre vai ser um alvo De procura Quando o seu bordecole Se sentir na necessidade Preciso descansar Vou me recolher Então a caixa Então a caixa Sempre será um alvo E quando ele se sentir Com medo Ou inseguro E quando ele quiser Resolver problemas Se você reparar bem No dia a dia Do seu cão Você vai reparar Que quando ele quer descansar Ele se recolhe Um pouco Entende? Então você já vê Que isso é inato Você não fez nada Como te falei No primeiro ponto A única coisa Que você vai fazer aqui É você só fazer um processo De transição Olha só Agora você vai encontrar Essa possibilidade aqui dentro Porque já está lá Já existe Quando o seu bordecole Se sente inseguro O que ele faz? Ele se recolhe Quando ele quer resolver problemas O que ele faz? Ele se afasta Vou te contar aqui Uma história Uma história triste Mas super Hiper Mega real Eu tenho uma conhecida Que na noite de Réveillon Ela estava em um lugar Um lugar externo Com o seu bordecole Ele estava na guia No peitoral E aí Quando Entrou a queima de fogos Iniciou-se a queima de fogos Esse cachorro correu E aí ela chamou 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 Todo mundo correndo atrás Quem é que pega? Ninguém pega Por quê? Porque a prioridade Para aquele cachorro Naquele momento Era resolver aquele problema Eu estou com medo Eu preciso encontrar Algum lugar Que eu identifique ele Como um lugar De segurança Que eu reconheça ele Olha Eu conheço aquele lugar Vou entrar aqui dentro Não Aqui dentro Nada de ruim Me acontece O cachorro achou? Não Porque ela estava Em outra cidade Ela foi encontrar o cachorro Depois de três dias Em outra cidade Então teve aí Uma movimentação Grande De pessoas Para conseguir Achar Encontrar Por que que foram encontrar Três dias depois Em outra cidade? Porque o cachorro Ele vai fazendo o que? Ele vai fugindo Com o objetivo De achar alguma coisa Que ele reconheça Como é um lugar desconhecido Ele não reconhece nada Ele continua indo Na esperança Não, mas Eu vou já encontrar Eu vou já encontrar Eu vou já encontrar Então você percebe Uma forma dele procurar Solucionar problemas E se livrar Dessa sensação De insegurança E medo É se afastar Aí você vê A importância De se treinar Caixa de transporte Porque quando o cachorro Se sente inseguro O cachorro vai procurar Um lugar Que ele perceba Que nossa Aqui dentro Não vai me acontecer Nada de mal E terceiro E último ponto A caixa de transporte Você sabia que ela É um facilitador? Vou já te explicar Por que? Olha só Quando eu fui fazer A viagem com a Gap A primeira viagem dela De avião Que foi para o Rio de Janeiro O que que acontece? A Gap Ela não Não pode ir em cima Então ela tem que ir embaixo Um lugar desconhecido Não sabe Não conhece ninguém Não conhece nada Lá A única coisa que ela conhece É a caixa de transporte A única coisa que ela sabe É que dentro da caixa de transporte Nada de ruim acontece com ela A única coisa que ela sabe É que não interessa O que aconteça Fora da caixa Não vai acontecer a mesma coisa Dentro da caixa Essa é uma forma Da sua cachorra Do seu borde Do borde do seu amigo Se sentir tranquilo No sentido de Eu estou aqui Nesse lugar e tal Mas não Mas eu estou aqui dentro É a mesma coisa de Olha só que exemplo legal O pai Eu não tenho coragem de ir só não Mas se eu for comigo eu vou Entendeu? Porque o estímulo do pai A presença do pai Encoraja a criança Então esse é um exemplo próximo Olha só O meu dono não está aqui Minha tutora não está aqui Mas a caixa de transporte está E eu estou dentro dela Então a caixa de transporte É um facilitador nesse sentido No sentido do cachorro Estar em um ambiente desconhecido Mas ele saber que aquilo ali é familiar Aquilo é a toca Cachorros que tem medo de entrar no carro Olha que interessante Por que não coloca a caixa de transporte Dentro do carro Nossa eu não gosto de andar nesse carro Então enquanto você não ajuda O seu cachorro a vencer Essa insegurança dentro do carro A caixa de transporte seria assim Na minha opinião Uma boa opção Para você estar ajudando ele Nesse cenário Então gente Eu acho que é isso Eu espero muito Que você tenha gostado Das informações que eu te transmiti aqui hoje E eu quero repetir né Reinterar aqui Se você não é inscrito no canal Segue o canal Tá bom? A gente vai estar postando vídeos Semanais aqui para você Eu quero pedir também que Você comente o que você achou O que você aprendeu de novo E por favor Se não tem a caixa de transporte Corre para conseguir a de vocês Grande abraço E até o próximo vídeo